Ele ainda não tem noção do desencarne, Bevisão. É, ele... Aqui traz adormecido ainda, porém ao lado do avô e do pai. Do lado esquerdo dele se encontra o avô, do lado direito o pai. Aonde ele se encontra adormecido, sem entendimento nenhum do que ocorreu. E ao acordar, com certeza, no dia 24 de fevereiro, estará ciente desse desencarne, mas passando também por um alívio muito grande de entender a morte como um tudo, como uma sabedoria. Em vida, já tinha tudo isso numa prática. Ele ainda está adormecido, porém já está preparado, está muito bem, sobre escudo de proteção, na ancestralidade, porém ainda não tem noção do que aconteceu. Em vida, graças a Deus, nos dez últimos meses, já vinha vivendo uma forma de alegria e se entregando a cada dia de uma forma muito sutil. Alegre, descontraído e também um coração de ouro, tinha sempre em mãos os bons pensamentos, aonde o merecimento maior sempre era ajudar, servir e fazer sempre o melhor. Ao desencarnar, foi tudo muito natural, porém, não tem noção ainda desse desencarno. Maravilha. Segui Divas Pop? Vamos aí. Agora ela. Agora essa aí. Agora...